Atenção, senhores, para o início do segundo leilão, leilão do lote B, linha de transmissão Porto Alegre 9, Porto Alegre 8, em 230 KV, localizado no estado do Rio Grande do Sul, linha de transmissão Nova Santa Rita, Porto Alegre 9, em 230 KV, localizado também no estado do Rio Grande do Sul, linha de transmissão Monte Claro, Garibaldi e subestação Caxia 6, em 230 KV. Não serão aceitas as propostas que ofertarem para a receita anual permitida, valores superiores a R$ 8.981.176,53, para o lote B. Aceito licitação mediante entrega nível office para o leilão do lote B, senhores. Aceito licitação mediante entrega nível office para o leilão do lote B. Aceito licitação mediante entrega nível office para o leilão do lote B. Obrigado. Obrigado. Aceita envelopes para o leilão do lote B. Aceito a estação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote B. E dentro de um minuto, encerra-se a fase de recebimento de envelopes para o leilão do lote B. Aceita envelopes para o leilão do lote B. 40 segundos, senhores. 30 segundos, senhores. Aceita envelopes para o leilão do lote B. 20 segundos. 15 segundos, senhores. Corretora Ascenso. 10 segundos, senhores. Aceita envelopes para o leilão do lote B. 5 segundos, senhores. Está encerrada a fase de recebimento de envelopes para o leilão do lote B. envelope entregue pela corretora Ascenso, representando a CME, construção e manutenção eletromecânica. Valor para a receita anual permitida, R$ 8.976.176,53. Repetindo o envelope da corretora Ascenso, representando a CME, construção e manutenção eletromecânica. Valor para a receita anual permitida, R$ 8.976.176,53. Em razão de haver apenas um envelope com valor de receita anual permitida válido, declaro fechado a autórgata de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica para a CME, construção e manutenção eletromecânica S.A., representado pela corretora Ascenso, com valor de receita anual permitida de R$ 8.976.176,53, com deságio de 0,05%. Solicito que a proponente vencedora ratifique sua proposta a fim de que seja homologado o resultado do leilão pela ANEEL. E em seguida darei inizio a lei lá do lado de si.